A partir de agosto, o FGTS poderá ser usado para abater prestações de imóveis por meio do sistema financeiro imobiliário. Tiago Pimenta, do Rio de Janeiro, conta pra gente. Bom dia, Tiago. Oi, Renata. Bom dia pra você e bom dia a todos. Os trabalhadores vão poder usar os recursos do FGTS para abater as prestações só do primeiro imóvel próprio financiado com recursos do sistema de financiamento imobiliário. Eles vão ter duas opções. Usar o FGTS para reduzir o saldo devedor ou abater até 80% das parcelas referentes a um ano, período que pode ser prorrogado. E como funcionava antes, Renata, o saldo do FGTS só podia ser usado para abater o crédito imobiliário do sistema de financiamento de habitação, o SFH. Agora, com a extensão dessa possibilidade ao sistema financeiro imobiliário, o SFI, outras pessoas também vão poder abater o financiamento com o FGTS. O SFI não tem limite de juros e tem recursos provenientes, principalmente, de grandes investidores, empresas, bancos comerciais e bancos de investimento. Para usar o saldo, é preciso ter conta no FGTS por mais de três anos. Volto com você, Renata. Feito, Tiago. Obrigada pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto